Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador em Clima de Natal. Já está bem próximo o Natal, já estamos na semana do Natal. Nós estamos fazendo esse programa, levando esse programa até você, conversando com os vereadores e mostrando o trabalho dos parlamentares aqui na cidade de Blumenau. Oportunidade para você acompanhar, para você fiscalizar, para você conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido por cada parlamentar aqui através da TVL. Lembrando que a TVL já está aí em canal aberto para você, então você pode acompanhar através do sistema NET de televisão, BTV e NET, pode acompanhar através das redes sociais da Câmara de Vereadores e agora, com o canal aberto, muito mais informação para você. Estamos recebendo aqui no Fala Vereador, a vereadora Silmara Miguel do PSD. Prazer tê-la conosco, vereadora. Prazer estar aqui novamente com vocês, Marcão. Obrigada pelo convite. Então, nós estamos gravando esse programa aqui no plenário. O plenário nos garante manter o distanciamento do entrevistado e também de toda a equipe técnica que está acompanhando o nosso trabalho. Então, nossa máscara está aqui e nós estamos fazendo o programa, então, sem máscara, mas com a garantia de segurança em saúde. Veradora, como é que foi o ano de 2021? Como é que foi essa experiência na sua vida? Eu posso resumir com a palavra intenso. A gente teve um ano novo para a maior parte da minha equipe que eu contratei pessoas mais técnicas e, então, não tinham a vivência política. Então, foi um desafio para as meninas que trabalham comigo se adaptar nesse ambiente e foi um desafio tanto para elas quanto para mim, que saí dos bastidores e fui para a linha de frente. Então, foi um desafio, porém, um ano bem intenso, muito positivo. A gente viveu intensamente cada dia do mandato. Então, vereadora, porque está aqui, é vereadora, aquela correria do dia a dia, é mãe, é esposa, é dona de casa, sabe? Tem os trabalhos também na igreja, né? É, a gente tem, além da agenda bem intensa aqui, a gente tem uma agenda já na igreja, tem uma agenda em casa bem intensa também. Eu estava ministrando sábado para algumas mulheres uma palestra num café com mulheres em São Francisco e foi bem interessante que eu estava falando exatamente sobre esses desafios da mulher que é do lar, já é um desafio. A mulher que decide ser apenas do lar já é uma intensa agenda. Por quê? Porque, de fato, é desafiador, né? O do dia a todo dia, a família, são os trabalhos de casa que são realmente bem intensos. E também a mulher que ela tem a jornada dupla, que é em casa e no secular, então já é desafiador. E a gente, às vezes as pessoas me perguntam, Marcão, como é que você dá conta? Definitivamente a gente não dá conta. A gente precisa das pessoas para nos ajudar e a gente precisa de Deus. Se Deus não ajuda, se a família não ajuda, não pega junto, não entende. Se a gente não aprende a delegar, aí a gente pena, como diz, né? A gente sofre. Nessa correria desse ano, a senhora, juntamente com a governadora Cristiane Loureiro, tiraram do papel a Procuradoria da Mulher aqui na Câmara de Vereadores. Já era uma lei, já era um projeto antigo aqui da Câmara de Vereadores, mas ele não estava atuante. E você e a vereadora Cristiane resgataram aí esse projeto e colocaram à disposição a Procuradoria da Mulher aqui na cidade de Blumenau. Qual é o trabalho que vocês estão fazendo nesse sentido, até para quem não conhece ainda? Marcão, a Procuradoria Especial da Mulher é um presente que a gente deu para a cidade, que foi muito especial. É um presente do meu coração. Meu primeiro pronunciamento nessa casa, eu falei dessa Procuradoria. A gente queria implementar e eu fiquei muito feliz de ter vereadores que aprovaram isso aqui quando ainda não tinha mulher. E agora que a gente implementou, tirou do papel a Procuradoria Especial da Mulher, Bernadette Libardo, a gente tem visto a procura das mulheres, nós tivemos alguns atendimentos aqui na Procuradoria de mulheres que realmente não têm coragem de se expor na delegacia e precisavam de um caminho que desse para ser ouvida. Então, assim, uma das coisas que a gente viu é que na delegacia, além deles, eles fazem um trabalho excelente, mas é uma demanda muito grande. Então, o tempo que eles têm para cada atendimento é um tempo muito mais reduzido do que o nosso. Então, a gente conseguiu aqui, teve um atendimento, por exemplo, que nós começamos às duas da tarde e terminamos às cinco, porque a gente deixou a mulher desabafar mesmo, a gente conversou com essa mulher que estava sendo vítima, a gente deixou ela se abrir e contar tudo para a gente tentar entender de que forma a gente podia ser útil. E a gente teve um trabalho, mesmo que embrionário ainda estava, a gente estava ainda nos primeiros passos, a gente ainda está nos primeiros passos, mas nós tivemos algumas ações importantes. E a gente terminou, semana passada, o nosso ciclo de palestras para a gente entender todo o fluxo. A gente recebeu mulheres de fora que têm um interesse em ajudar mulheres vítimas de violência, representantes de entidades, como a gente teve mulheres aqui nas palestras que são vítimas de violência. E a gente pôde fazer um trabalho em conjunto muito especial. E eu, ontem, eu estive lá na Polícia Militar, no 10º Batalhão, e a gente teve uma entrega de homenagem para a Rede Catarina. E eu parabenizo a Rede Catarina e agradeço, porque essa rede nos ajudou muito, muito mesmo. A Tenente Carla, a Fernanda, os demais colegas, o Dênio, eles fizeram um trabalho tão especial, bem pertinho da gente, porque a intenção da Procuradoria é que a mulher não se sinta só, que ela se sinta amparada. E, mas para a gente encarar esse desafio, a gente também estava se sentindo assim, uau, e agora o que a gente faz? Então, a Rede Catarina, eles nos proporcionaram o que a gente queria proporcionar às mulheres. Eles nos permitiram se sentir acolhidas e amparadas de informação e de trabalho. Ô, vereadora, então, é uma mulher que foi agredida, sob qualquer forma, ela pode ir para a delegacia, mas ela pode, né, até esse fato de ir para a delegacia pode deixar ela, de alguma forma, constrangida, mas ela pode procurar a Câmara de Vereadores. E aqui tem toda uma equipe preparada para passar informações, para... Porque, na verdade, ela precisa muito disso, é de proteção e informação, não é mesmo? Exatamente. É porque, assim, a gente recebeu alguns relatos de mulheres que dizem, olha, eu vou em um espaço, dizem que é outro, eu vou em outro espaço, dizem que é outro. Então, assim, para a gente evitar que a mulher fique contando, porque já é desgastante, você contar uma vez. Agora, você ficar repetindo e repetindo essa história para todo mundo é muito desgastante. Então, a mulher vem e ela sai daqui com todo o aparato de informação necessário para ela saber tudo o que ela tem direito e onde ela vai depois de sair daqui. Então, aqui é um... Acaba sendo uma escola, né? A gente tem uma parceria bem especial com a Uneselvi. A Uneselvi, nós temos aqui uma estudante de psicologia que está trabalhando com a gente em um estágio não remunerado aqui na casa, na Procuradoria Especial da Mulher, e está sendo muito positivo. E as mulheres que precisam de atendimento psicológico, a gente tem equipe e a gente está encaminhando também para serem atendidas lá no polo da Uneselvi também. Então, quer dizer, gente, a partir de agora nós temos aí a Procuradoria da Mulher aqui na Câmara de Vereadores. As mulheres que precisarem que venham aqui, né? Sim, a gente quer ser esse braço, a gente quer ser esse amparo, né? A gente quer ser esse amparo. Então, assim, a gente está de portas abertas. No ano que vem a gente tem algumas novidades com relação à Procuradoria e a gente vai trabalhar ela um pouco mais fora da Câmara do que aqui, porque esse ano a gente trabalhou aqui, né? Teve uma questão também que encheu de alegria e a gente quando conversa com a senhora, a gente percebe isso e acompanha também o trabalho da senhora, que foram as comemorações aí dos 90 anos da Assembleia de Deus aqui na cidade de Blumenau. Foi muito bacana também, né? Um momento especial. Ah, Marcão, eu sou suspeita a falar, né? É que nós estamos nessa semana de Natal aqui, né? Eu sou bem suspeita a falar, por quê? Porque eu sou evangélica de berço e pertenço à Assembleia de Deus desde então. Meus pais sempre pertenceram e a gente cresceu vendo o crescimento da igreja. E esses 90 anos aqui em Blumenau, ela fez 90 anos em Santa Catarina também, mas aqui em Blumenau a gente poder acompanhar e ser fruto de todo esse trabalho é muito especial. E agora, principalmente, a gente poder dar essa homenagem, fazer essa merecida homenagem foi muito especial. Então, assim, uma das coisas que a gente pôde proporcionar quanto parlamentar aqui na cidade é essa sessão solene em homenagem aos 90 anos da The Blue, que foi, assim, contar para a cidade a história. Porque a Assembleia de Deus não é uma igreja que trabalha em prol apenas dos membros e trabalha só em cultos. Ela tem um trabalho super amplo, é um leque muito grande. Nossa, ela trabalha muito essa questão social, essa questão de se preocupar com o outro e estar sendo relevante para a cidade. Então, assim, uma das coisas que a gente desde pequeno já ouve isso, sabe? Não, a gente precisa ser relevante para a nossa cidade. Tanto é que a igreja fez o que nenhum partido político fez, né? A Assembleia de Deus fez três vereadores. Então, três cadeiras aqui na casa de 15 vereadores são parlamentares assembleianos. Então, a gente tem que celebrar mesmo. Além dos 90 anos da Igreja Assembleia de Deus, teve aí a moção dos 70 anos da Igreja Quadrancular, não é mesmo? É verdade. Eu tive a oportunidade de estar com eles. É uma igreja também que faz um trabalho extraordinário, até inclusive, Marcão. Eu tive aqui em um momento contigo, até divulgamos aqui sobre uma roda de adoção, né? Pois é, foi promovido pela Igreja Quadrancular. Eles estão sempre muito inseridos nas causas da sociedade. E 70 anos de história também merece uma grande homenagem. Então, eu parabenizo a igreja. Nós tivemos esse ano a entrega da moção para eles e foram 70 anos de história no Brasil. Bacana. Vereadora, nós vamos a um breve intervalo. Na volta, eu quero falar sobre homeschooling. A senhora apoia esse projeto, já apoiou a nível estadual e está apresentando esse projeto agora aqui para a cidade de Blumenau. É uma ação que vai se desenrolar aí ao longo de 2022. E quero falar também sobre o Te Conto em um Minuto. Está certo? Está certo. Nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com a vereadora Silmara Miguel, do PSD. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse programa tem por objetivo discutir, debater assuntos de interesse da nossa comunidade, conversar com os nossos parlamentares. Estamos aí na semana do Natal e estamos recebendo aqui no plenário da Câmara a vereadora Silmara Miguel. Já batemos um papão aí no primeiro bloco. Agora, nesse segundo bloco, eu quero falar até de um assunto polêmico, porque nem todo mundo, nem todas as pessoas concordam com esse tema. Mas a senhora já apoiou a nível estadual e está colocando esse projeto para ser analisado. Muito provavelmente é um projeto que a gente vai acompanhar ao longo de 2022, ouvindo aí educadores, ouvindo aí a sociedade blumenauense, que é o homeschooling. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa nova ideia, esse novo formato, essa nova possibilidade e como ele deverá ser apresentado em Blumenau. Marcão, na verdade ele não é tão novo no Brasil, né? Ele já vive, essa realidade já é, em outros países bem desenvolvidos, essa realidade já acontece há muitos anos. Aqui no Brasil acontece, tanto é que nós temos hoje 16 mil famílias que praticam homeschooling em Blumenau, 16 para 17 mil famílias, são 30 e poucos mil alunos entre crianças e adolescentes. Só que, qual é o nosso objetivo aqui? É a gente regulamentar, porque o próprio STF disse que não é inconstitucional. Por quê? A própria Constituição diz que é direito e é dever dos pais e do Estado, a questão da educação dos filhos, e toda criança tem direito à educação, seja ela no formato que for, educação na escola ou educação no ensino domiciliar. Homeschooling é educação domiciliar, né? Qual que é a ideia desse projeto? Na verdade, nós não estamos menosprezando a escola, até porque eu sou fruto dela e eu não seria uma pessoa que adotaria o homeschooling. Pela questão de agenda, pela questão de rotina de vida, enfim, os meus filhos frequentam a escola. Mas, como a gente está aqui na Câmara para trabalhar e proteger o direito de todos, a gente está aqui para trabalhar, inclusive, pelas famílias homeschoolers, que é um trabalho fantástico e a gente não tem nem como não apoiar. A ideia do homeschooler é as crianças vão continuar estudando normal, estudando intensamente, enfim, tem uma grade curricular que também vai ser acompanhada pelo poder público, porém, a gente dar a liberdade desses pais poderem educar os seus filhos em casa, isso é uma coisa que a própria Constituição já deu. O que a gente precisa aqui não é discutir a constitucionalidade do projeto, porque ele já é constitucional. Agora, o que a gente precisa trabalhar é a regulamentação, porque existem... Como ele vai acontecer na prática. Exatamente, como vai acontecer na prática. Porque as famílias que fazem isso, elas começaram a se mostrar agora. Por quê? Porque elas sempre foram muito perseguidas, muito perseguidas. Elas foram criminalizadas, entende? Então, assim, a ideia é descriminalizar. Por quê? Porque a gente entende que é um projeto importante, a forma... E eu fui conhecer de perto as famílias homeschoolers, assim, a forma que eles... A tática que eles trabalham, a questão dos alunos, é maravilhosa. Maravilhosa. Então, assim, a gente tem que apoiar mesmo, é um projeto muito bom. Até, inclusive, Marcão, a gente está lançando nas nossas redes sociais vídeos curtos, mas que esclarecem, esclarecem a questão do homeschooling. Uma das coisas que as pessoas sempre colocam para a gente, ah, mas e a socialização? Antes de existir escola, já existia a socialização. E a socialização não se dá apenas na escola. Até, inclusive, a gente precisa salientar que com essa era digital, dessa forma que está, a questão de celulares, as crianças não têm muito foco em socializar na escola. Porque nos recreios da vida, se você for nas escolas, nem todas têm proibição de celular no uso do recreio. Muito pelo contrário. Então, assim, as crianças de hoje não são como era no nosso tempo. É uma geração totalmente diferente. Agora, assim, com relação à socialização, se acontece a socialização nas aulas extracurriculares, que são as aulas de futebol, de basquete, de natação, de música, que essas famílias, elas fazem. Ela, falando isso de escola. Agora, assim, a socialização acontece no mercado, com os vizinhos, na igreja, em tudo quanto é lugar acontece socialização, não exclusivamente na escola. Sim. Né? Eu já, fazendo aqui uma brincadeira, na minha época, eu já era, eu já chamava atenção e já era um problema, porque eu socializava demais. Falava demais na escola. Mas, assim, é um projeto muito bacana, é muito positivo. Nós precisamos incentivar essas famílias que querem. Até, inclusive, tem escolas que estão se disponibilizando, abrindo o seu espaço para poder ser mentoria, fazer mentoria para essas famílias, ou para poder acompanhar de perto o ensino dessas crianças. E também, vão ter, nos fechamentos de ciclo de estudo desses alunos, eles têm que fazer uma prova. E essas provas é feita, inclusive, pela, enfim, até propriamente pelas escolas, enfim. Então, assim, é um projeto muito bacana. A gente quer descriminalizar. Isso já aconteceu na LESC. Certo. E a gente quer trazer essa realidade para o menino. Na LESC foi aprovado. Foi aprovado. E a senhora agora vai apresentar aqui para que nós tenhamos uma legislação municipal. Exatamente. Essa é a ideia? Exatamente. Para a gente descriminalizar. Essas famílias, e assim, eu vou ser bem transparente em dizer, elas não estão pedindo permissão. Porque elas não vão parar. Elas não vão parar. É uma coisa que a gente não vai ter controle. Só que elas só querem poder fazer isso sem ser perseguidas. A gente tem relato de famílias, Marcão, que receberam multas violentas do Ministério Público, sabe? Aqui de cidades vizinhas. Então, assim, por que? Se a própria Constituição diz que é constitucional, por que a gente não trabalhar para que essas famílias sejam descriminalizadas? Então, assim, uma das coisas. Ah, porque está desvalorizando o professor. Muito pelo contrário. Essas famílias vão ter a oportunidade de contratar esses professores que dão na escola pública, eles podem contratar, de repente, porque nem todo mundo tem a habilidade de dar aula para os filhos. Agora, assim, eles vão ter a oportunidade de contratar esses professores, eles vão poder ainda ter um salário extra, né? Para poder trabalhar essas crianças. A senhora falou aí no meio da conversa aí, que a senhora tem vídeos curtos, que a senhora está colocando à disposição da comunidade. Eu te conto em um minuto. Na verdade, esses vídeos curtos aí têm um nome, é um projeto da senhora, é uma série que a senhora está colocando, porque aquilo que a gente estava conversando antes, a comunidade, ela tem sede de informação, né? Às vezes o que falta... E muitas vezes elas procuram o vereador, procuram um líder comunitário, procuram até o poder público, mas não sabe os caminhos para tirar as suas dúvidas. Você está fazendo uma série aí de vídeos curtos, conte para a gente. O Te Conto em um Minuto foi uma série que nasceu no meu coração, porque eu vi a quantidade de desinformação que acontece no cotidiano do nosso povo. A gente, como parlamentar, a gente já usa termos técnicos aqui que só na nossa vivência a gente consegue saber o que significa, né? Eu, quando entrei para trabalhar aqui na Câmara, eu tive muita dificuldade de absorver todos os termos técnicos que a gente usava aqui. E a pessoa que está nos assistindo, a pessoa que está acompanhando, ou que ela não faz ideia do que a gente nem está votando, enfim, de como acontecem as questões públicas. Uma das coisas, Marcão, que me chamou muito a atenção foi em uma palestra que eu fui dar numa comunidade muito carente aqui em Blumenau e a moça que me convidou, ela disse assim, ó, diga para as mulheres quais são os direitos que elas têm. Conta para a gente quais são os nossos direitos como sociedade, enfim, isso me chamou a atenção. Então, o Te Conto em um Minuto, ele é para desburocratizar a informação para que ela seja de forma simplificada, passada para o munícipe. Então, assim, você sabe o que significa uma CPI? O que significa essas siglas? Te Conto em um Minuto. Sabe o que significa LDO? Te Conto em um Minuto. Sabe como que funciona o projeto de lei, a tramitação do projeto de lei? Te Conto em um Minuto. Ô, vereadora, e onde é que as pessoas podem buscar esse um minuto? Nas redes sociais, a gente está publicando no Instagram, Silmara Silva Miguel, e no Facebook também. Ô, vereadora, aquelas questões que a senhora lá no começo do mandato falava que, na hora que a senhora foi em campanha, o que as pessoas pediam eram academias ao ar livre, né? Como é que estão essas questões aqui junto ao Executivo? A senhora também esteve no Governo do Estado. Vai sair alguma coisa? Marcão, eu tenho, assim, o privilégio e a alegria de ter um grande parceiro, que é o deputado Ismael dos Santos. Inclusive, eu posso dizer que o deputado Ismael dos Santos ele é parceiro da cidade de Blumenau. Ele tem um olhar muito, muito diferenciado, muito especial para a nossa cidade. E o deputado, ele... A gente sentou algumas vezes esse ano e ele trouxe para Blumenau, através do nosso gabinete, a base de 4 milhões e 200 mil reais. E 800 mil reais ele trouxe para as academias ao ar livre. Foi destinado pelo deputado Ismael dos Santos. Então, estão sendo construídas, já está sendo construída agora, está no prazo de finalizar, praticamente. Está sendo finalizada as academias ao ar livre em 15 comunidades. Então, assim, é uma alegria para a comunidade, porque tem esse momento de lazer, principalmente em um momento como a gente está vivendo hoje. E, assim, por causa da pandemia, e também nós temos famílias carentes que não têm condições de ir para uma academia pagar uma quantidade de X por mês para ter acesso a exercícios físicos e aparelhos. Então, todos esses equipamentos estão à disposição da comunidade para que eles possam, de forma gratuita, também ter momentos de lazer e ser saudável também. Que bacana. Então, teremos mais 15 academias aí na cidade. Isso mesmo. Evoluiu bastante, né? Claro. Ana Dora, a senhora está em busca de mais adeptos ao projeto Família Acolhedora. Está em busca, está apoiando? Como é que está essa questão? Ai, Marcão, isso é um negócio que enche os olhos. Nós temos uma realidade triste, que são crianças que passam por abuso, que passam por situações extremas dentro de casa e acontece a quebra de vínculo. Quem protegia agora é agressor. Quem deveria proteger agora agride ou desprotege. Então, essas crianças, elas são tiradas dessas famílias que estão desestruturadas e são levadas para o abrigo. Esse programa é um programa federal e acontece aqui em Blumenau desde 2018. O ex-prefeito Napoleão regulamentou aqui em Blumenau esse programa do Família Acolhedora. Como é que acontece? As famílias, elas não podem ter a intenção de adotar, não pode ter antecedentes criminais, serem maiores de 21 anos, elas têm algumas especificações. Essas famílias são preparadas para receber essas crianças. Aí, essas famílias, elas recebem a criança no prazo de até 2 anos. E nesse período de 2 anos, ou elas estão na fila de adoção ou o poder público está trabalhando a reestruturação dessa família. Caso aconteça de a família ser reestruturada e ela cumpriu seu papel como família mesmo, essa família que era agressora, que era a família causadora do dano à criança, essa criança pode retornar para essa família. Caso contrário, ela vai para a adoção. Mas nesse período, nesse processo que ela está no abrigo, as famílias podem acolher essa criança, dar todo o amor, todo o carinho e ter essa criança no prazo de até 2 anos em casa. Então, assim, é um projeto do coração. Eu já chorei muito com esse projeto. E nós temos a intenção de recrutar famílias. A gente está trabalhando em cima disso. Essas famílias, elas preenchem um pré-cadastro e descem manifestando como família interessada. E elas passam pelo CEMUDs. O CEMUDs dá todo o treinamento. Elas passam por etapas. Às vezes, no meio dessas etapas, no meio dessa etapa, em uma etapa e outra, elas entendem que não vai ser para elas. Então, a gente entende que família acolhedora é para a minoria. Mas a gente está garimpando e convidando famílias de bem que querem ser família acolhedora. E tem todo um acompanhamento psicológico. Existe um aparato muito especial para que essas crianças e essa família sejam bem amparadas pelo poder público. Então, assim, só uma das coisas que eu ouço muito de pessoas que gostariam muito de ser família acolhedora é Poxa, eu não queria devolver a criança. Eu queria poder adotar. E às vezes, essas crianças, elas não são acolhidas porque as pessoas têm essa questão Ai, como é que eu vou ter coragem de devolver? Aqui nós estamos falando de algo muito específico para dizer assim, ó Não é sobre nós. Não é sobre a família. É sobre a criança. O que eu posso proporcionar para essa criança nesse período? Entende? Eu posso ser cura para o coração dessa criança. Eu posso sanar os traumas que essa criança tem. Porque a gente pode dar amor para essa criança que ela nunca recebeu. Então, a intenção é não olhar para os meus sentimentos. Mas olhar para o que eu posso causar para essa criança. É uma verdadeira doação, realmente. Doação, é. Ai, me emociono. E as pessoas que quiserem participar, como é que elas podem fazer? Procuram o gabinete da senhora? Então, pode procurar a gente. A gente tem parceria com alguns profissionais. E a gente está fazendo isso em parceria com o Semudes. E a gente está aberto para receber as pessoas. Elas já fazem o pré-cadastro. A gente tem, inclusive, esses pré-cadastros. E a gente faz isso em caminhamento. Então, tá bom. Estamos na semana do Natal. Vamos falar de alegria, né? Sem tristeza. Falar de família acolhedora e depois do Natal. A gente já está encerrando o programa. Mas é um espaço, né? Em que, nessa semana que estamos celebrando o Natal aí... Até foi um prazer conversar com a senhora aqui, nessa semana especial, né? Para a gente falar um pouquinho do seu trabalho e tal. Então, fique à vontade para desejar um Feliz Natal para todo mundo. Ai, meu Deus! Marcão, eu quero agradecer essa parceria do ano inteiro que a gente teve com vocês. Vocês mostram o trabalho que a gente faz. A gente acha extremamente importante o trabalho da TV Legislativa. E com relação ao Natal, às vezes a gente pensa muito em si próprio. A gente tem a tendência de pensar o meu primeiro, né? Eu primeiro. Mas Natal é doação. E, na verdade, mais do que desejar um Feliz Natal é desejar que as pessoas, nesse período de final de ano, possam refletir, fazer um balanço de como foi a vida nesse ano e poder ser relevante e poder viver esse clima de Natal que a gente vê que no Natal os abrigos são visitados porque as pessoas, elas querem se sentir bem consigo mesmas, muitas vezes, né? Então, assim, essa reflexão que eu deixo é para que a gente possa ter esse clima de Natal, esse clima de doação o ano inteiro. Que em 2022 a gente possa viver isso na intensidade. Viver isso se doando para o próximo. Porque, afinal, o maior investimento que nós podemos fazer não são em coisas. Nosso maior investimento são em pessoas. Então, que você possa, num ano tão difícil, a gente está vivendo ainda perdas por causa do Covid, a gente está vivendo perdas porque pessoas estão morrendo por causa de doenças, enfim, de acidentes, enfim, foi um ano tão complicado. Mas que a gente possa ressignificar o Natal, que é o nascimento de Jesus, que a gente possa permitir que ele nasça em nós todos os dias e que nós possamos ressignificar, né? O que é viver em sociedade, viver em amor, viver se doando para o próximo. E que a gente possa priorizar e finalizando, eu sei que eu falo demais, né, Marcão? Mas, assim, finalizando, eu só quero compartilhar algo do meu coração. A gente é muito bom em dar bom dia, a gente é muito bom em ser feliz e dar o nosso melhor para as pessoas de fora. E, muitas vezes, a gente deixa a nossa pior versão para quem é de casa. Que a gente possa mudar isso, que a gente possa ser também a nossa boa versão para quem é de casa. Que o respeito, que a educação, que o carinho possa ser dado na mesma intensidade que a gente dá para os de fora e que a gente possa dar para quem mora com a gente. Porque, afinal, a casa da gente é o nosso porto seguro. E quando todo mundo vai embora e quando a gente se encerra a carreira profissionais, a gente sempre volta e a gente continua com quem mora em casa com a gente. Então, por isso que é importante a gente valorizar quem está em casa. Está certo. Vereadora, obrigado. E um Feliz Natal para a senhora também. Obrigada. Feliz Natal para vocês todos. E que Deus abençoe 2022. Está certo. Um abraço para a senhora. Sucesso. Estaremos juntos também no ano que vem. Conversamos com a vereadora Silmara Miguel, do PSD. Nós estamos encerrando neste momento. Fala, vereadora. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais uma vez, um Feliz Natal. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.